Porque mais do que nunca, importa que existam procedimentos de manicure e pedicure mais seguros e higiênicos, introduzimos em Brascare o pré-service. O primeiro passo, absolutamente essencial, o pré-service vai higienizar mãos e pés, assegurando à cliente e à profissional um contacto livre de germes, bactérias e vírus. Feito especialmente para uso nos serviços de manicure e pedicure, fomos mais longe, conseguindo um desempenho com uma suavidade inagualável para a pele. Pensado em todos os detalhes, pequeno e de fácil manuseamento, enorme no desempenho atingido, com mais de 400 serviços. Mas não ficámos por aqui. Mantivemos o T-Tri, aliado a uma base de álcool extraído por fermentação de cereais e mantivemos o perfume pelo qual somos conhecidos em todo o mundo, pelos nossos kits Brascare. Sem dúvida, o produto essencial, seja serviço tradicional ou no procedimento Brascare. O pré-service é indispensável, um must-to-have em todos os serviços.